Sabe o que que eu fico puto? Sabe por que que eu falo dessas paradas, eu dou uma escrachada, tá ligado? Me li, tu vai tomar processo, pode processar, irmão. O que eu tô falando, eu tô falando de um personagem fictício aqui, tá ligado? E de muita coisa que acontece no YouTube. O cara ganha uma grana pra fazer uma publicidade, tá ligado? Até então, na moral. Só que, porra, pelo menos, mané, não seja um filhado da puta, tá ligado? Seja o mínimo filhado da puta possível. Joga pelo menos o jogo, tá ligado? Pô, vou receber uma grana bacana, sabe o que que eu vou fazer? Vou jogar o jogo e vou mostrar uma gameplay, tipo, pra mostrar pros meus inscritos que eu me esforcei nesse jogo, tá ligado? Que eu tentei pelo menos aprender, tá ligado? Porque aí você, porra, você estreita o seu laço com o pagante, né? O cara que pagou pra fazer o anúncio pra tu e, porra, e você mostra um mínimo de hombridade, cara, de esforço. Isso é ética, cara, tá ligado? Mas não. Sabe o que que o filhado da puta faz? Ele pega o jogo, tá ligado? Pô, vou fazer a publicidade sim. Ele abre o jogo, em 10 minutos ele grava aquela merda, manda pro editor, bota uns memes escroto aí, porque meu público é de retardado mesmo, eles nem vão ligar. Aí ele mata uma porrada de bote, posta o vídeo no YouTube e foda-se, tá ligado? Isso que eu fico puto, cara, tá ligado? O cara não se esforça nem um pouco e é um jogo fácil. PUBG Mobile é um jogo fácil. Se você jogar 5 horas, você já vai melhorar a sua gameplay pra caramba, tá ligado? Porra, vou dar uma treinada aqui antes de postar o vídeo pra não passar muita vergonha, pra não ser escroto, pra não pagar de otário, tá ligado? Aí o que que esses caras fazem? Esses laudipiroquinha da vida, laudipiroquinha, playku, tá ligado? O que que esses malucos fazem? Eles pegam o jogo, eles nem treinam, cara. Eles nem, eles não jogam nem meia horinha do jogo, tá ligado? Porra, vou jogar meia horinha aqui pra não ficar escroto, tá ligado? Mas pega lá e posta. Aí eu escraixo isso no YouTube e nego acha que eu tô errado, tá ligado? E nego aplaude essa porra, um filho da puta matando um monte de bot posto vídeo. E tem que tomar hate, mano, tem que tomar hate, tem que tomar, vai tomar hate, tá ligado? Eu recebi... Porra, quase que eu morri, tá vendo? Isso é um presságio, mano. Aí, eu recebi o contato da EA há uns meses atrás pra fazer uma campanha do Apex, tá ligado? É... E o dinheiro era bom, tá ligado? Pra 5 vídeos do Apex. Só que eu não tava jogando Apex, sabe? Eu não tava jogando Apex. E, cara, eu não ia fazer uma parada postando o bagulho escrotamente, tá ligado? Então, eu acabei recusando. Acabei, pô, deixa pra próxima. Eu também não tava afim de jogar, não tava afim de gravar. Então, acabei deixando pra lá. Mas, pô, cara... Se eu aceitasse, eu ia jogar pelo menos 10 horas ali pra... Pô, pra fazer uma parada bacana. Agora, sair fazendo bagulho da moda caralho... É sacanagem, mano. É sacanagem. E eu vou gastar. Esse maluco vai ser meu novo Ast Games, cara. Esse lá o de biluguinha. E é um personagem fictício, hein? E tamo atrás do lá o de biluguinha. Deve ser ele aqui dentro.